Olá meus náticos, hoje vou ensinar uma receita super fácil, esse pão bem fofinho de batata e queijo que fica simplesmente sensacional. Gente, esse pão é muito fácil de fazer, tá? Com cafezinho da tarde, com lanchinho, você pode rechear com queijo presunto, com calabresa ou fazer sem recheio nenhum que fica simplesmente uma delícia. E o melhor, não precisa colocar a mão na massa. Liquidificador, super facinho aí pra vocês, tá? Então, quero aprender como é que eu faço esse pão de batata que é simplesmente um espetáculo. Vem comigo aí que eu vou ensinar a vocês. Bom, meus amores, liquidificador, aí eu cozinhei duas batatas grandes, tá? Tem mais ou menos 250 gramas de batata. cozinhei e tirei imediatamente da água, tá bom? Pra não, ela não criar muito líquido. Aí foi 100 ml de óleo, mais duas colheres de açúcar, 250 ml de leite morninho, tá? E dois ovos. E é só bater essa mistura, tudo muito bem no liquidificador, até ficar uma mistura bem homogênea. Bom, meus amores, eu tenho um bol. Eu vou colocar toda a nossa misturinha, tá? Ó como é que fica. Um creme maravilhoso. E agora eu vou colocar 10 gramas de fermento. Eu compro esse pacote grande porque eu faço muito pão, tá? Mas é o equivalente a uma colher de sopa de fermento. Mistura tudo muito bem, tudo misturadinho, né? Você bate um pouquinho aí o fermento nessa massa. E vamos para a nossa farinha. Ah, aí eu coloquei também meia colherzinha rasa de sal, tá? Como eu achei que ficou um pouco sem sal, eu coloquei mais um pouquinho de sal, certo? E eu coloquei queijo. Então, essa foi a quantidade ideal do sal. A farinha de trigo, gente, eu separo sempre 500 gramas e mais 100 gramas, se caso precise, tá? Mas aí eu usei 500 gramas de farinha. Meu pacotinho de farinha para essa mistura. Bati super muito bem. Fui misturando a farinha aos poucos, tá? Para eu ver a consistência que eu queria, que é aquela consistência que a gente sabe, aquela massa mole e elástica, né? Então, por isso que eu coloco a farinha aos poucos e não de vez. Se precisar de mais farinha, aí sim eu coloco mais um pouquinho. Bom, a massa chegou na consistência que eu queria, né? Aquela massa bem elástica. Eu coloquei aí 250 gramas de queijo e orégano. É opcional, tá, gente? É a gosto. Misturei tudo muito bem. E vou levar essa massa para descansar diretamente na forma. Eu untei a forma com óleo, mas vocês podem untar com margarina, tá? Se vocês quisessem, pode colocar também salsinha nessa massa que fica super boa também, tá? E aí eu vou deixar descansar por 40 minutos. Depois que descansou, gente, lá dobrou tanto de tamanho, tive que colocar em outra forma pequena, né? Dividir a massa e botei para aquecer novamente. Aí eu pincelhei com gema. Forno pré-aquecido a 180 graus, tá? E assa de 35 a 40 minutos. Depende muito, né, do seu forno. Eu gosto de um pão bem moreninho, bem assadinho, tá? Coloquei orégano por cima da nossa gema, né? E ficou esse pão fofíssimo, gente. Olha isso. Essa massa, como aqui tá muito quente, ela acabou transbordando da forma. Eu tive que dividir ela em duas formas, tá? E esse aí é o resultado do nosso pão de batata, que ficou simplesmente sensacional. Para mim estava bom de sal, porque o meu marido não estava bom de sal, né? Pegaria mais um pouco de sal, porque eu também não coloquei queijo ralado. Eu esqueci do queijo ralado. Tá? Mas é uma massa super fessátea, fácil de fazer, tá? E ir para o lanchinho da tarde com recheio de queijo e presunto, com recheio de calabresa. Ou só mesmo a batata sem recheio nenhum. Fica simplesmente sensacional. E aí, gostou de mais uma receita? Se vocês gostaram, já sabe, né? Dá like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo Coziano com a Lili. Beijo, beijo, meus amores. Tchau! 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 Obrigado.